Alô, aqui é do céu, tá na minha época Eu tô vendo tudo esquecido, eu sei que é como eu Por favor, não deixem a peteca cair O diabo diz que vai baixar que uma vez por aí Eu fiz você como eu, imagem de perfeição E vocês analisando a minha reputação Não é só no ver na tento de oração Ao invés de perguntar eu quero é ver Vocês em ação, vocês em ação Eu vou ver, eu vou ver Por um milhão de anos, dedicado a vocês Fazendo falsas cabeças, acumulou uma vez Se vocês querem, existe mais que um Desculpa, sim, eu faço vocês pra chorar E agora vou desligar o telefone pra cá Já falei demais, obrigado pela atenção Mas só te ligar, dizendo que era eu Pode ser um toque bem, diabo, mas que já vai ser Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou um tipo de cidadão, respeitado e ganho Quatro mil cruzeiro, eu vou ver Eu devia agradecer ao senhor porque eu tive sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um porcento e creio Eu devia estar feliz, satisfeito por morar em batismo Depois de ter passado, fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande viagem, tanto quanto me levando Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu fiz Mas confesso a pensar que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí Eu tenho a função de coisas grandes pra continuar E eu não posso ficar aí em parar Eu devia estar feliz pelo senhor ter me conseguido um domingo Pra ir voar a família no Jardim João Olho da pipoca aos macarrados Ah, mas...